Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, depois de um tempinho já, fazia um tempinho que eu não gravava Factory Town, infelizmente eu perdi a outra base, sei lá que aconteceu que eu não consegui mais download no jogo, travou tudo, acho que foi por causa da atualização dos trens, acho que eu tive alguns problemas aí, mas por que eu estou começando essa daqui? Porque vai vir atualização pesadíssima aí no jogo, pode aguardar que já está para chegar a atualização pesada, se vocês olharem eu estou na versão 0181A, que é a versão de atualização dos trens, que os trens agora podem parar em qualquer local que tenha um trem, uma parada de trem, na construção que tiver uma parada de trem, então agora o trem pode pegar carregamento de qualquer construção, isso melhorou muito a utilidade do trem no jogo, porém eu estou na versão experimental do jogo, o que é a versão experimental? É uma versão que não é esse patch aqui, que é o próximo patch que vai vir, então tem alguns pequenos bugzinhos visuais e tal, mas a gente já começa a se preparar já, porque está vindo atualização pesada na parte de geração de mapa, a geração do mapa vai ficar muito mais inteligente, isso a gente já vai conferir agora no novo jogo, vamos lá, novo jogo, a campanha, o modo campanha, eu estou pretendendo fazer para vocês o modo campanha em breve, por que eu não fiz ainda? Porque no meu jogo eu não sei o que está acontecendo, eu já mandei e-mail já para os desenvolvedores já e tudo mais, mas até agora eu ainda não tive resposta, aqui o meu modo campanha não está evoluindo, eu começo o modo campanha e não acontece nada, não aparece nenhuma mensagem do que fazer, nada, fica um jogo normal, então eu vou para um jogo personalizado aqui para a gente já ver como é que está, o jogo personalizado é o jogo normal, não vou mudar nada aqui na criação do mapa, tudo aleatório, tudo padrão e vou criar um novo mapa, vamos lá. O que está acontecendo aqui na geração agora inicial do jogo? O desenvolvedor, ele fez uma nota lá, avisando que agora a geração de mapa vai ficar muito mais inteligente o início, a gente ainda vê aqui um pouquinho ainda de erro com esse ferro no meio das árvores aqui, mas dá para perceber que já melhorou bastante, vocês estão vendo que está separado em chunks, as coisas estão separadas, tem um pouquinho de árvore aqui misturada, misturada, essas árvores não eram para estar aqui, mas aqui está certo, a pedra está separadinha do carvão, está vendo? Ó, cereais aqui, mais cereais aqui, algodão aqui, está um pouquinho junto com a árvore, mas vai melhorar ainda segundo o desenvolvedor, aqui macieira, está vendo que está separado, não é mais aquele monte de recurso amontoado um em cima do outro, bastante área de construção agora, o desenvolvedor deixou claro isso também, que agora nós vamos ter mais área de construção disponível para não ficar aquela loucura de jogar recurso fora para poder construir, ficou bem interessante. O que o desenvolvedor falou a respeito? Enquanto eles vão pegando aqui madeira, que é o primeiro recurso, vou pegar madeira aqui com esse fato, beleza. O que o desenvolvedor falou a respeito dessa geração inicial aqui? Segundo o desenvolvedor, ele deixou claro que a geração inicial dessa base aqui, ela vai ser sempre da seguinte maneira, sempre o primeiro recurso disponível, não agora, que agora está no período experimental, mas já deu para ver que está quase assim, sempre o primeiro recurso disponível vai ser madeira, e o segundo recurso disponível vai ser cereais, próximo da base, ele deixou bem claro, então a gente já vê que isso já está se tornando verdade. Olha aqui, pode ver que o primeiro recurso próximo aqui é cereal e madeira, tudo bem que o peixe está aqui, mas é porque acabou entrando aqui no meio, mas ele deixou claro que tem uma área disponível agora em volta, que eu acho que é mais ou menos essa área aqui que pegou aqui, está vendo? É uma área disponível inicial que não vai ter nada dentro dessa área, a não ser água, pelo visto. Mas eu acho que vai mudar, eu acho que vai mudar, mas beleza, a gente já vê mudanças já, tem construções novas, tem alguns itens novos, eu acho que já dá até para ver aqui, aqui ó, o alfaiate, está vendo? Já tem o alfaiate aqui disponível, agora as roupas são criadas aqui, eu acho que tem mais coisa, tem uma loja, acho que é tipo uma farmácia isso aqui, acho que é nova, se eu não me engano a taverna também não tinha, não era taberna, taberna também não tinha ou não tinha com esse nome, eu acho, mas mudaram, está vendo que o sprite dela ainda está meio, mas eu acho que mudaram, esse aqui acho que não tinha, o alfaiate eu tenho certeza que não tinha, acho que tem mais alguma construção, acho que por enquanto não, acho que vai estar liberando aos poucos, algumas foram alteradas, as sprites, está vendo? Alterou aqui, as sprites, mais, legal, vamos lá, eles estão pegando madeira ali para construir a primeira casa, então vamos lá, primeira casa, eu vou fazer as primeiras casas já aqui próximo do trigo aqui, será que é interessante eu fazer mais para lá, mais para cá, fazer aqui ó, fazer aqui próximo do trigo, vou sempre deixar dois espaços, vou construir mais uma aqui, peraí, a câmera aqui que está meio ruim, aqui fica um espaço e aqui fica dois espaços disponíveis, vou fazer mais uma casa ainda, espaço, aqui vai ficar muito longe para entrega, então é um espaço, dois espaços disponíveis, beleza, com isso eu posso colocar já, esse aqui para começar as entregas, o garoto, o que a gente precisa para começar aqui no jogo? Precisa da serralheria, para conseguir a serralheria eu preciso de pedra, então eu preciso colocar a gente pegando pedra, põe esse escandango aí para trabalhar, pega a pedra e leva para lá, ok, enquanto eles vão levando a pedra, a serralheria ela vai ficar, aonde eu coloco a serralheria? Eu não sei se é uma boa ideia eu colocar ela aqui perto, ou fazer a produção dela separada, porque se eu colocar a serralheria aqui perto, eu posso colocar um para entregar a madeira que está aqui dentro, produzir a tábua de madeira, e colocar outro para entregar de volta para cá, eu já posso fazer mais dois cidadãos e mais uma casa, vamos já construir a quarta casa já, vamos lá, um de espaço, dois, perfeito, eu acho que eu vou colocar a serralheria aqui, eu quero fazer um teste, mas é meio ruim né, porque eu sou obrigado a, são 20 de madeira, eles estão entregando ainda, beleza, temos os recursos já disponíveis, eu acho que eu vou pôr a serralheria aqui, eu quero fazer um teste, vou colocar a serralheria aqui, e vou, um já está trabalhando lá dentro né, vou colocar mais um, para pegar as toras de madeira, e entregar aqui, vamos iniciar uma receita aqui, de produção de placas de madeira, que é o que a gente precisa para o próximo nível, e eu posso colocar mais gente trabalhando, que seria pegando pedra, ou mais madeira né, mais madeira, mais madeira, então você vai pegar, as tábuas e jogar para cá, e você continua nas madeiras, perfeito, outro recado também, a respeito do que o desenvolvedor falou, é a respeito do balanceamento dos recursos, muito bem lembrado, balanceamento dos recursos, fora essa parte da geração dos recursos, também o desenvolvedor, ele falou que ele não está contente, com esse negócio de, do cara encher armazém, levar o armazém cheio de um lugar para outro, isso aí já não dá para fazer mais né, agora o armazém se tiver coisa dentro, se eu tentar por exemplo mudar esse, isso aqui é considerado um armazém né, se eu tentar tirar ele daqui ó, ele não dá, porque ele tem que estar vazio, tá, então você pode mudar a base do ponto inicial, pode, só que ela tem que estar vazia, então tem que tirar tudo de dentro dela, para mudar, os armazéns está a mesma coisa, tá, os armazéns agora só saem do lugar, quando você, é, tira as coisas de dentro dele, eu tive um pequeno problema aqui, com isso aqui muito perto né, que é a quantidade de tábuas de madeira, eu não estou conseguindo produzir, as toras de madeira, vamos mudar isso aqui para cá, assim, e aí, este aqui, que está pegando madeira aqui, ele passa a pegar essa madeira, e pôr aqui, então, baseado no que, o desenvolvedor falou, é, qual é a minha ideia, dessa, minissérie aqui né, uma minissériezinha, para a gente brincar um pouquinho, é, não, produzir recurso, a gente vai tentar, o máximo possível, utilizar os recursos, que tem disponível no mapa, sabe, sem fazer power farm, sabe, essas coisas, porque, o desenvolvedor, a intenção dele, é retirar isso, do early mid game, ele quer deixar isso, para o late game, tá, ele quer deixar essas coisas, para o late game, e eu acho que faz mais sentido, realmente, porque tipo, assim que você pesquisa agricultura, no jogo, você já pode fazer power farm, e acabou, aí você já não precisa mais se preocupar, você planta o que você quiser, você faz a festa, e eu acho interessante, isso aí que ele falou, o que eu preciso, não preciso de mais nada, para o papo level 2, no level 2, eu posso mais construir, mais 4 casas, o moinho de cereais, o mercado, e a escola, qual é o primeiro, e mais importante, para a gente iniciar aqui, é a escola, mas eu preciso de 20 tábuas, ele já está pegando, vai pegar mais uma só, que falta, a minha ideia, dessa sériezinha aqui, é fazer, orgânico, é o que eu pretendia, ter feito na outra série, mas eu acabei mudando de ideia, por vários motivos, mas essa aqui, eu quero levar mais para um lado, eu quero usar mais o mapa, eu quero usar os meios de transporte, que tem no jogo, eu quero ver, como é que o desenvolvedor, vai lidar com isso, daqui para frente, porque segundo ele, ele quer que essas coisas, sejam mais usadas, porque elas são pouco usadas, você pode ver, as pessoas não usam, o carro de mineração, depois que faz as, como é que é o nome, as passarelas, as esteiras, desculpa, depois que faz as esteiras, normalmente o pessoal, simplesmente, mano, é que se dane, tem a esteira, não vou fazer mais nada, vou colocar essa escola, aqui, ou aqui, vou colocar ela pertinho, aqui da produção de, vou colocar ela aqui, por que eu vou colocar ela aqui, porque eu vou fazer um poço aqui, assim que eu tiver madeira, mas enquanto eu não tenho madeira, eu posso fazer, acredito que mais, eu posso fazer o mercado já, não, ainda não, mas casa eu posso fazer, então, vou fazer uma casinha aqui, dois de distância de separação, estranho isso aqui, essa casa aqui, eu fiz certo, aí, dois de separação, eu posso colocar mais duas pessoas, então, um, fica aqui na escola, o outro, eu adiciono a receita de papel, não vale a pena fazer dois aqui no início, é melhor deixar assim, desse jeito, então, agora, eu produzo papel madeira, eu coloco mais um aqui, para entregar o papel na escola, e, a minha primeira pesquisa, aqui, tem duas opções, se você quiser, continuar evoluindo, a sua base, você vai precisar, das pedras, né, porque, a próxima evolução, é sem de, é, na verdade, você precisa dos dois, né, mas, eu acredito que o mais importante, aqui, primeiro, seja, os blocos de pedra, acredito eu, tá, então, eu vou começar, pela, é que a carpintaria, eu libero a calha, né, então, eu vou pela carpintaria, eu vou pela carpintaria, porque, aí, eu consigo liberar a calha, ver como é que tá a situação aqui, tá produzindo, falta a água, porque eu tava esperando, o poço, mas eu podia pegar a água daqui, né, pra não ter que construir um poço agora, e gastar 10, 10 de madeira, é, eu vou colocar pra entregar, caramba, mais casa, casinha, aqui, tá, eu tô deixando dois de espaço, por motivos de logística, tá, entre as casas, depois, se precisar passar com coisas por aqui, eu vou ter espaço, beleza, agora, então, eu posso colocar um aqui, pra pegar, a água daqui, e entregar aqui, ele usa, um balde só, né, um balde, então, acho que dá tempo, ele vai produzir dois de papel, então, acho que vai dar bom, vamos ver se aqui, ficou boa essa distância, qualquer coisa também, eu faço o poço, não tem problema não, é que antes, eu quero fazer o mercado, pra melhorar esse meu desempenho, aí, de moedas, ah, cadê, Oxcar, isso aqui, acho que é novo, hein, eita, acho que isso aqui, não tinha antes, eu acho, eu acho, ou então, não era esse nome, mas beleza, é, edifícios, o que eu ia fazer, eu B ali, aí, não vai pesquisar nunca, né, aí, o mercadinho, o mercado, eu posso colocar ele, em qualquer lugar, e a rua, passe por ali, né, então, eu acho que eu vou fazer, dois de distância, eu vou pôr o mercado aqui, nessa posição, porque eu preciso entregar os materiais nessas casas, pra entregar os materiais nela, eu preciso de rua, cada, tilezinho de rua, gasta um de madeira, tá, não esqueçam, eu vou estar alcançando todas, não, essa aqui não tá pegando, deixa eu ver, beleza, todas as casas, agora esse cidadão aqui, que tá entregando, o cereal, ele vai entregar o cereal, aqui, certo, isso vai permitir, que eu coloque, já agora, o moinho de cereais, aqui, certo, pegue esse cabra, aqui, aqui, não, ainda não tenho, peraí, ficou alguém aqui, ficou um aqui, né, mais casas, posso construir mais casas, então, mais dois de espaço, aqui, se eu colocar essa casa aqui, eu acho que eu consigo pegar o mercado sem rua, não é isso? Consigo, pegar o mercado sem rua, como é que copia mesmo, é o C, ou é o V, não, eu não lembro qual é o botão que copia, eu sei que tem que pôr em cima, e apertar, não, não é o B, mas eu não lembro, não lembro qual é o botão que copia, gente, tá, tudo bem, depois eu lembro, ou será que mudou o botão que copia, e aqui eu ponho uma ruazinha, para chegar o material, até essa casa aqui também, pegando todas, pegando todas, oito casas, e eu já vou potencializar a minha produção de dinheiro já, colocando esse cara para entregar aqui, colocando, falta quanto para pesquisar a carpintaria, para eu ter a calha, hã, nem começou? Por que não começou ainda? Meu filho, você está entregando madeira aí, madeira não, papel, ele foi, putz, ele vai entregar essa madeira aonde? Ele vai entregar essa madeira aqui, para voltar a entregar o papel na escola, eu achei que ele já estava entregando papel, mas eu pus para entregar madeira na escola, aí que viagem, aí papel, agora sim, bastante papel já produzido, está produzindo mais, começou a pesquisar a carpintaria, ok, vamos lá, beleza, já quase finalizando a pesquisa da carpintaria, eu já estou produzindo aqui a farinha, que eu não tinha colocado para produzir, o cidadão aqui está entregando, esse aqui está produzindo, e esse aqui está entregando no munho de cereais, a carpintaria está quase pronta, é bom que foi angariando o recurso, eu estou 20 de 20 aqui, 8 de 8, então não tenho como ir mais para frente agora, não ser aumentando o nível do centro da minha cidade, novo edifício desbloqueado, agora eu tenho o celeiro, tenho a caixa, tenho a oficina, tenho o alfaiate, liberou o alfaiate, e um dos mais importantes que é a calha, precisa da calha para começar a desenvolver essa aqui mais tranquilamente, só que a carroça também é muito boa, mas para fazer a carroça precisa de roda, e para ter roda, a gente precisa da oficina, vamos aqui pegar a nossa oficina, vamos colocar ela próximo dessa árvore aqui, porque nós vamos precisar de placas de madeira, então vou ter que começar a liberar um povo para trabalhar, o pessoal que está trabalhando aqui carregando as coisas, já estão limpando as árvores daqui já, essas árvores que estavam aqui eles já fizeram a limpa já, então o pessoal que está trabalhando aí na coleta de árvore, provavelmente eu vou ter que dar um descanso para eles agora, a minha principal receita agora, nesse momento, é a roda de madeira, para a gente poder evoluir, a gente precisa de quantas mesmo? De dez, e da pesquisa da pedra, não posso esquecer aqui, selecionar receita, eu preciso de construção, com a construção a gente constrói a pedreira, e com a pedreira a gente faz pedra, então já deixa rolando aí a pesquisa, enquanto a gente vai brincando aqui com a oficina, então a gente precisa da oficina, a gente precisa de uma serralheria, para poder brincar com esse material aí, então eu tenho que liberar pelo menos duas pessoas aqui, uma para pegar madeira, uma para entregar a madeira daqui para cá, as placas de madeira, eu tenho algumas placas de madeira, eu poderia até usar essas que eu tenho aí disponíveis, não, da pedra eu não vou tirar por enquanto não, depois eu vou precisar de bastante pedra, então, quem eu tirei? Foi esse aqui né? É ele mesmo, então vem para cá meu filho, já que você veio, então você sai, você indo pegar madeira, sai também, e aí eu coloco um aqui, e um aqui, desses que estão pegando madeira, eu vou tirar um por enquanto, vem para cá, e ele vai ficar responsável por entregar as tábuas, que estão aqui, aqui, para a produção de rodas, né, e eu preciso de um para pegar de volta, acho que eu vou tirar esse aqui, acho que dá para manter do jeito que está ali, eu vou tirar esse aqui, porque aí eu coloco, esse aqui de volta, e mando ele, pegar as rodas daqui, e pôr para cá, eu só não vou fazer mais perto, para isso aqui ficar mais rápido, porque talvez eles possam gastar toda a madeira, e produzir, e eu vou precisar das tábuas, eu preciso das tábuas para fazer calha, é que eu preciso começar a buscar outros recursos, deixa eu ver aqui, ó, aqui tem cenoura, tem cenoura ali atrás também, essa oficina, eu depois vou ter que mandar ela para lá, eu tenho que mandar ela para cá, para pegar esse algodão, eu posso transformar isso aqui em pano, com a oficina também, mas o ideal mesmo aqui agora, é esperar terminar a pesquisa da construção, fazer a pedreira, e evoluir, enquanto isso vai fazendo as rodas, já está quase terminando a parte da construção, eu já estou com 27 rodas, 50 placas de madeira, liberou aqui a parte da construção, então agora eu tenho a pedreira, e com a pedreira, posso fazer, posso fazer as pedras, então eu coloco a pedreira aqui mais perto possível, vamos agilizar a entrega dessas pedras, direto aqui, então pega a pedra e entrega aqui, o mais rápido possível, inicia a produção de pedra, eu não tenho ninguém ainda aqui, porque eu tenho que liberar uma pessoa, tem que eu libero, esse cara aqui está fazendo entrega de alimento, esse aqui está fazendo entrega de cereais, eu poderia fazer uma calha aqui, e tirar esse cara daqui, tirar esse cara daqui, e aí eu posso colocar uma calha aqui, e a calha, eu não preciso de, é considerado um recurso bruto, é um dos poucos recursos que é produzido, e ainda continua passando pela calha, é a farinha, então eu coloco aqui, uma calha aqui, a farinha já cai direto no mercado, sem eu precisar de alguém para carregar, o saco de farinha escorrega pela calha, e aí eu fico com um trabalhador livre aqui, para pegar a pedra, e mandar para cá, é porque, inclusive deixa eu pegar esse aqui, para pegar a pedra, e mandar para cá, já chegou já, falou, tinha que liberar um para trabalhar, eu consegui tirar um daqui de calha, onde eu posso tirar mais calha aqui, esses três aqui, que estão trabalhando assim, carregando, ok, tenho bastante madeira, sai daí, começa a produzir as pedras, é um pouco demorado, para produzir a pedra, são três pedras brutas, para uma pedra, tijolo de pedra, são três pedras, para um tijolo de pedra, eu não sei muito bem, qual que é a conta, que eles fazem aí, mas é o contrário, então você pega a pedra bruta, e você transforma ela em vários, vários tijolos de pedra, mas aqui é o contrário, eu não sei se eles colam a pedra, uma na outra, eu não sei qual que é a mágica, e a bruxaria que eles fazem, mas eles fazem, e com isso, agora eu preciso de 20, tijolos de pedra, para evoluir a base, para o próximo nível, eu tenho já, material suficiente aqui, para poder, por exemplo, utilizar a carroça, então eu estou tirando o material, droga, fiz besteira, besteira né, e aqui, fiz alguma besteira, pesquisa está parada, porque para liberar, as próximas pesquisas, eu preciso evoluir o nível da base, e ainda faltam alguns tijolos ainda, deixa eu ver, eu fiz um poço aqui né, esse poço aqui, estou tirando água daqui, trazendo para cá, cadê meu villager, que estava pegando água do poço, é não estranha não, que a grama ainda está um pouquinho bugada, nessa versão, e eu notei aqui, um pequeno bugzinho aqui, e não está construindo automático, a rampa, vocês estão vendo, que eles estão evitando a rua, eles estão evitando, essa rua aqui, eu não posso baixar terreno, que eu não tenho moeda vermelha, eles estão evitando, essa rua aqui, porque aqui, o certo era, nem ter construído estrada, eu não sei, se eles estão querendo fazer alguma coisa, se o desenvolvedor está planejando alguma coisa, mas nesse tipo de terreno, do jeito que está aqui, não se constrói estrada, era para não ter construído, mas está construindo, não sei porquê, 24 tijolos de pedra, isso nos permite, dar aquele clique macetoso, para a base nível 3, e aí aumenta mais 4 casas disponíveis, desbloqueou a loja comum, agora eu posso produzir moedas vermelhas, liberou a pesquisa de agricultura, a pesquisa de florestador, e a pesquisa de logística básica, a pesquisa mais importante, para a gente agora, é a agricultura, para a gente começar a pegar, as farms, do mapa, nós não vamos produzir, nós não vamos plantar, não vai ter power farm nessa série, então, por exemplo, é pegar cenoura, entendeu, e já trazer direto para o mercado, então eu posso construir, mais 4 casas, vai gastar um pouco de madeira, pelo visto, vou ver aqui, colocar a casa aqui, vai gastar um pouco de madeira, para poder deixar o terreno reto, eu acho que a posição é essa aqui, é isso mesmo, passa a rua para cá, caramba, não pegou, será que ali alcança o mercado, não alcança, está vendo, porque está em cima do, do andame aqui, está em cima do andame, não está na mesma altura, para chegar lá, eu tenho que fazer isso aqui, mesmo assim, ainda não chegou, caramba, acho que agora chegou, aí, agora chegou, tem um sorrisinho ali, então chegou, porra, que rolê para chegar ali, pois é só dar uma planeada naquele terreno ali, que está tudo certo, e agora eu passo essa rua aqui assim, droga, passo essa rua aqui assim, e todas as casas estão devidamente conectadas, e agora eu tenho espaço para mais oito pessoas, então o que eu vou fazer, eu vou aumentar esse rate de produção aqui, não vai adiantar, porque esse aqui mal consegue entregar o que precisa, vamos colocar mais dois para ajudar ele, isso vai potencializar a minha produção de farinha, a pesquisa de agricultura já está rolando ali, os blocos estão sendo produzidos, e acabou completamente a minha pedra, eu preciso de mais gente pegando pedra, só que eu não quero que eles andem até lá, então o que eu vou fazer, eu vou fazer um celeiro aqui, se eu tivesse recursos, falta de, ah, beleza, falta dez pedra bruta, parabéns Marcelo, vamos colocar aqui uns cinco, para pegar pedra bruta, e entregar, aqui, eu parei completamente de pegar pedra bruta, para produzir tijolo, e aí agora eu fiquei sem, parabéns Marcelo, você está de parabéns, eu poderia usar uma calha aqui, para entregar ali, mas o maior problema da calha, é aquele de sempre, você não consegue fazer o material subir, a não ser que ele desça antes, para quem não conhece, eu já tenho algumas séries, de Factory e tal no canal, inclusive eu tenho alguns tutoriais, de Factory e tal no canal, um deles, é um tutorial só sobre calhas, ainda vale até hoje, aquele tutorial, ele não mudou, então, quem tiver curiosidade, de saber como é que as calhas, realmente funcionam no jogo, é só dar uma olhada, lá naquele tutorial, lá que não tem erro, eu não vou conseguir, desse jeito, eu não vou conseguir armazenar pedra não, o negócio está feio aqui, deixa eu tirar esse cara daqui, é esse aqui que está entregando a pedra, é esse aqui, esse cara aqui, manda ele entregar aqui a pedra assim, 28 de 28, beleza, acho que é um bom começo, base level 3, agora eu preciso de moeda vermelha, ou seja, eu preciso da loja comum, então, o Factory e Tal, é um jogo que o início dele, é muito lento, então, às vezes você tem que esperar um recurso, tem que esperar, uma pesquisa, mas depois o jogo vai pegando um certo ritmo, que você não consegue mais, lidar com os recursos que você tem, e aí você pode ter um problema, de produção de moedas, e você acaba ficando parado, porque você não está conseguindo, produzir um recurso, porque está faltando moeda para você, normalmente isso acontece, porque você está tentando produzir um recurso, que gasta moeda, para ser produzido, por exemplo, uma árvore plantada, do reflorestador, se eu não me engano, custa moeda vermelha, eu acho, é moeda vermelha, não sei, depois eu vou ver, mas eu acho que é moeda vermelha que custa, e você para a sua produção de árvore, porque você não consegue recolher, essa árvore do reflorestador, e aí fica nessa sinuca de bico, de produz recurso, não consegue recolher, produz recurso, não consegue recolher, mas beleza, dá um bom começo aqui, uma basezinha até, que legalzinha aqui no começo, separadinha ali, deu um pequeno problema da altura ali, mas depois a gente resolve, a gente se vê no próximo episódio, se você curtiu, deixa seu like, não esquece aí, de deixar seu comentário, a respeito dessas mudanças, que o desenvolvedor está propondo, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho